Estamos na rua Justino Teixeira, a 150 metros do metro e da estação de Campanhã. Ali abaixo, a 150 metros temos o metro e a estação de Campanhã e hoje vou-vos mostrar, aqui no número 347, vou-vos mostrar ali um terceiro piso com um terraço espetacular. Vamos então espreitar, é um apartamento de hoje completamente mobilado e equipado e tenho a certeza que vocês vão adorar. Para todas aquelas pessoas que estão à procura de um apartamento mobilado e equipado, muito perto de transportes públicos, este vai ser sem dúvida o apartamento que vocês não vão querer perder. Vamos então subir até ao terceiro piso. Vamos então entrar. Antes de mais, para quem não me conhece, o meu nome é Suzana Lopes da Silva, da Remax Pro, e como é habitual, este vídeo é para vos apresentar este espetacular T2. Vamos então a isso. E vamos começar pelos quartos, porque vou deixar a coisa boa para o final. Vamos então aqui já ver o primeiro quarto. Isto, contrariamente ao normal, são quartos extremamente grandes, com áreas brutais. Vejam só a quantidade de espaço que temos aqui, de um lado e de outro da cama, apesar de termos aqui uma cómoda ao fundo. Portanto, são quartos muito grandes, vocês vão ver também o outro. Armários embutidos e acesso aqui a uma varanda marquizada comum, aos dois quartos e à cozinha. Uma varanda também aqui com estes mais armários, para espaço para arrumação. Como vocês veem, bastante espaçosa. E aqui, portanto, este apartamento está virado nascente, a sala e o terraço, que vamos ver em último. E aqui virado a poente. Portanto, apanha aqui sol a tarde toda. Este é o segundo quarto. Também ele super espaçoso. São dois bons quartos. Já há muito tempo que não via assim, estas áreas em apartamentos. Estes dois bons quartos. Portanto, aqui voltamos ao alvo de entrada. Entramos aqui deste lado. Aqui vamos ver a casa de banho. A primeira casa de banho. Uma casa de banho completa. Com base de duche. O apartamento tem aquecimento elétrico e tem também, o aquecimento de águas é feito através de um cilindro. Vamos ver agora aqui a segunda casa de banho. Aqui com o cilindro. Portanto, é uma casa de banho de apoio. E entramos agora aqui na cozinha. Vamos deixar aqui. Portanto, este apartamento está totalmente mobilado e equipado. Vou até abrir aqui. Vamos ver. Os tachos, panelas, pratos. Portanto, tudo aquilo que é necessário. Perfeito para um casal com filhos, casal sem filhos, dois casais, estudantes. Porque ele está preparadíssimo para começarem já a habitar com tudo. Vejam aqui. Talheres. Portanto, está prontíssimo. E aqui voltamos à varanda comum. Com os quartos. E aqui tem a máquina de lavar a roupa. Vamos agora à sala. E vamos àquilo que eu considero ser a cerejinha no topo do bolo deste apartamento. Para além das áreas, que as áreas são brutais, como vocês estão a ver, vamos àquilo que eu considero o must deste apartamento. A sala está dividida nestas duas áreas. Esta zona de estar e ali a zona de jantar, com acesso, então, ao terraço. A sala já tem televisão, plasma. Portanto, já está tudo prontíssimo para vos receber. E então vamos aqui à zona do terraço. Vejam só. Quem não quer ter um terracinho assim, aqui assim, como este, até eu queria, não é? Apanhar aqui uns banhos de sol, fazer aqui umas churrascadas com os amigos, ter aqui a família reunida, trabalhar aqui, porque não? Ter aqui um homófise no exterior. Este terraço é brutal. Este apartamento, no total, com o terraço, são mais de 100 metros quadrados para este T2. Literalmente, a dois passos o metro. Estão ali a ver, estação de Campanhã, metro de Campanhã. Aqui abaixo também tem tudo cheio de serviços, de comércio, talho, cafés, restaurantes, mercearias, tudo aquilo que é necessário. E ficam aqui com esta vista panorâmica maravilhosa. Hoje o dia não ajuda muito, mas ainda assim dá para verem que isto é uma excelente opção para quem quer, quem precisa de um apartamento para arrendamento aqui, muito próximo do metro. Vou-vos dar aqui mais uma voltinha, de uma forma diferente, para vocês verem isto de outra perspectiva. Portanto, a sala, com este taco aqui, a separar as duas áreas. Vamos agora entrar por aqui, para termos então uma perspectiva diferente. Casas de banho, cozinha, totalmente equipada e com todos os utensílios necessários. Aqui, baranda, em este quarto, como veem, enorme. Um tal armário, aqui na baranda também para mais arrumação. E este quarto. Portanto, áreas não faltam. Arrumação também não. Está preparadíssimo para vos receber. Portanto, se gostaram deste vídeo, subscrevam aqui o meu canal, sigam-me no Instagram, sigam-me no Facebook. Vão ter lá o vídeo completo deste apartamento. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou questão, já sabem, contactem-me. Estou disponível para tirar todas as vossas questões, as vossas dúvidas. Muito obrigada e, já sabem, até o meu próximo vídeo imobiliário. Obrigada. Obrigada. Obrigada.